O vereador veio participar dessa noite dos fortes, né Guilherme? Como é que é participar também de um evento como esse? Boa noite, Sevo. Boa noite a todos que estão nos assistindo, TV Voz. É muito gratificante. Gratificante você poder acompanhar, ainda mais nosso presidente da Câmara, como muito bem lembrado, sempre com respeito e dignidade aos próximos. Então é um pouco para você poder se espelhar, poder melhorar o seu cada dia, conforme o município, conforme os seus munismos, no seu dia a dia de trabalho. Então é muito bom, muito gratificante você participar, você ver os empresários, comerciantes, na área política também, poder fazer parte desse momento da TV Voz, do jornal, para poder desenvolver mais ainda, cada dia, o seu dia a dia, ainda mais com a população ornadinha. Eu fico muito grato hoje estar aqui participando, ao lado do meu presidente da Câmara Municipal.